Vereadora, vereadores, trabalhadores da Câmara, população que acompanha a imprensa, a Sandra, seja bem-vinda, Sandra, mãe do Cacá, parabéns para a senhora também, seu filho presidente, parabéns para a Sandra, o filho Pietro, para o Saulo que está em casa assistindo a sessão. Então, parabéns oficial aqui para o vereador Cacá por assumir a presidência. Então, vereador Cacá, eu quero só dar continuidade aqui à minha apresentação da semana passada, que é sobre os ecoparques urbanos, sugestão da Luana Peixer. Hoje eu trago aqui algumas fotos, alguns modelos de parque, o Henrique, tu até volta naquela outra foto ali, aqui utilizaram alguns pneus, alguns pedaços de madeira, alguns pedaços de tronco de árvore. Lá no cantinho tem uma roda, talvez, parece que é um volante, alguma coisa assim. É material reciclado que se transformou num parquinho, para a gurizada brincar. Como eu comentei na sessão passada, esses parques que a Prefeitura adquire, tem uma programação aí de cinco ou seis parquinhos por ano, devido ao custo elevado, custa em torno de 50 mil reais, um parquinho desses que tem aqui na frente da Câmara. E aqui é um parque muito legal, vou ter certeza que a gurizada vai se divertir muito nesse espaço. Aqui é um exemplo, aqui é um outro espaço, outro parque. Aqui utilizaram aí algumas garras para escalada, madeira, aproveitaram o relevo, aqui era um barranco. Troncos de árvore, pedaços de madeira. Esse carrinho aqui é na praça do... Lá do Maluche, que os moradores mantêm a praça, né? A Prefeitura fez a poda das árvores e os moradores aproveitaram para fazer brinquedos para a gurizada. Olha só que bacana que ficou esse carrinho. E disseram que eles se divertem muito com esses carrinhos aí. Um carrinho, dois, três. Que ainda é lá na praça do Maluche, né? Um exemplo lá do... Que os moradores da localidade dão, né? Eles disponibilizam sacolas para... Para o pessoal juntar o lixo lá dos seus cachorros, quando vão passear, né? Até esse capricho eles têm naquele local. Pode continuar. Aqui não dá de ver direito na foto, mas é um pedaço de um tapete que aproveitaram para fazer uma amarelinha. Que tem uma amarelinha desenhada. Uma reutilização, né? Aqui são cones de fio. Murizada sai correndo com esses cones lá pelo gramado. O lixo que você joga no chão não fala, mas ele diz muito sobre você. Então esse é... Isso tudo é na praça do Maluche, né? Fizeram bambolê. Também eles colocam de manhã e recolhem no fim do dia o capricho dos moradores, né? Tudo com material reaproveitado. Então, continuando aqui no Parque Eco Urbano, aqui é um pedaço de escorregador. O pé deve ter quebrado e reaproveitaram o pedaço do escorregador. Também aproveitando o relevo, né? Do jeito que estava o terreno, eles fizeram o parque. Então, para finalizar ali e reforçar o nosso pedido, para que a Prefeitura adquira e vá para cima dessa ideia, que absorva essa sugestão, uma sugestão muito bacana da professora da Lona Peixer, a esposa do diretor Emílio. Com certeza, se eles toparem essa ideia, vai ter muito parquinho aí pela cidade e é um preço bem mais em conta do que se paga hoje por esses parques prontos, né? E até hoje, antes de vir para a sessão, ela disse para mim que teve dois diretores de escola, já que se interessaram pela ideia, chamaram ela para conversar no Instagram e parabenizaram ela pelo projeto e falaram que realmente é difícil de se conseguir um parquinho hoje, mas dessa forma, com essa sugestão que foi dada, eles dizem, ó, assim, fica bem mais chato para nós ter espaço para a gurizada brincar. E o que é necessário aí é alguns pedaços de madeira, alguns materiais reutilizados, que a gente sabe que muitas vezes acaba indo para o lixo, indo para a sucata, é só usar a criatividade que vai ter muito espaço bom aí para as crianças se divertirem. E essa foto aqui, pode voltar ali, Henrique, aquela foto que estava na apresentação aqui na rua Joaquim Zucco, aqui no CI Emília Floriani, na Santa Terezinha, semana retrasada, alguns moradores me chamaram ali na localidade e há tempo já se fala na pavimentação ali daquela rua, vários prefeitos já passaram e tem muitos pais que deixam suas crianças ali naquele local, a creche é um espaço muito bonito, mas infelizmente a cada chuva se torna naquela rua esburacada e cheia de lama. Até na época do prefeitaria, ele dizia que ia ser prioridade, essa rua aqui, a Joaquim Zucco, ia ser prioridade, acabou saindo do governo e não conseguiu fazer a obra. É uma obra urgente, nenhum dos dois lados aqui tem calçada, não é todo mundo que tem carro para levar seus filhos para a escola. Aqui o que os moradores ali da rua Luiz Boas, que é a entrada da Joaquim Zucco, solicitam também um rebaixo dessa calçada para fazer uma faixa de pedestres aqui. Muita criança que vai para a escola Santa Terezinha, para a Emília Floriani com seus pais, utilizam esse acesso. Pode ir para o forro. Aqui é o fim da calçada, a calçada vem lá da Bilu, da ponte do Santos Dumont. Chega aqui, os pais têm que descer para a estrada para conseguir acessar a rua Joaquim Zucco aqui para conseguir ir para a creche. O que eles pedem aqui também é a continuidade dessa calçada, até ligando ela aqui no acesso da Joaquim Zucco. Aqui dá para ver melhor a calçada, esse espaço da calçada, o que eles pedem é a continuidade aqui. Muitos pais com criança de colo, com criança no carrinho de bebê, até... E aqui é a saída da ponte do Santos Dumont. Também, outra sugestão, até aqui foi do Gilberto Motos, quando sai da ponte ali, a pista é larga, cabem uns quatro carros aqui do lado do outro, chega aqui na frente, ela dá um funilado, o que eles estão pedindo aqui, até na outra foto, acho que aparece um pouco mais, Henrique, o que eles estão pedindo aqui é só o alargamento aqui dessa pista, para conseguir ter a entrada de mais carros. Aqui, o que eles estão pedindo é o alargamento aqui nessa saída. Então, são sugestões aí de melhorias por poder público. Outra indicação que a gente fez também foi a instalação de placas alertando a área escolar, como é uma pista acabando de alta velocidade. Tem aqui a Emília Floriani, tem a Escola Santa Terezinha, tem a Sofia do Biela. A gente já pediu retorno de velocidade, agora estamos pedindo também as placas, identificando esses locais. e como eu disse, não é todo mundo que tem carro, muita gente ainda anda de bicicleta, muita gente depende do anda a pé, tem as crianças nos seus carrinhos de bebês, e o que precisamos é mobilidade para todos, tanto para os veículos, quanto para os pedestres, quanto para os ciclistas. Obrigado, presidente. Muito obrigado.